Ela disse aqui, que a mãe dela amaldiçoava ela, jogava praga nela. Praga de mãe, praga de pai, é terrível. Pode perguntar para os seus antigos, seus parentes antigos, você vai ver. O que acontece é que é como se fosse um deserto. As pragas de mãe e de pai é pior do que demônio. Pior, porque a pessoa fica infrutífera, nem vai, nem racha, nem vive, nem goza a vida. É uma coisa assim que tira o brilho da pessoa. Então, quem tiver problema com maldição, geralmente se apresenta como cachorro preto, como mulheres escabeladas. Os cabelos pra cima, como se tivesse levado um choque. E quando aparecem duas, tem um código aí, quando aparecem duas, pode ver aí o sonho de Verônica, a quenga do Nordeste, com duas mulheres escabeladas. Era uma praga que o pai dela e a mãe soltavam. Esse livro foi escrito há 20 anos atrás. Duas mulheres, deixa eu ver se está aqui, mulheres escabeladas. Escabeladas. Jó Wilson de Assis. É o Riacho das Quengas, que é um filme, uma novela gravada. Isso foi um sonho que eu tive. Sonhar com mulher velha escabelada, o bruxa visitando são demônios. Porque eu coloquei a parte do Riacho das Quengas, as mulheres. Deixa eu botar aqui. Sonhar com duas mulheres escabeladas. Jó Wilson de Assis. Aí tudo que eu falo de mulher escabelada aparece. Deixa eu ver se aparece aqui o filme. Se não for, eu vou dar uma olhadinha no título. Sonhar com mulher velha escabelada. Sonhar com mulher velha escabelada. Sonhar com mulher dando em cima do seu marido escabelada. Sonhar com mulher estranha invadindo a sua casa. Sonhar com encruzilhada e caminhos. Sonhar com duas luas. Sonhar com velha e como quebrar as maldições. Eu vou ajeitar o título que não está aparecendo não. Qualquer sonho que você tiver... Riacho das Quengas. Sonho de Verônica. Sonho de Verônica. É um livro maravilhoso. Vou colocar aqui na descrição o livro para você, tá? Tem um trailer. Eu vou procurar direitinho, tá? É. Verônica sonha com duas mulheres escabeladas. Deixa eu ver se eu acho. É muito importante. Verônica sonha com duas mulheres escabeladas. Pronto. João Wilson de Assis. João Wilson de Assis. Verônica é o livro, né? Riacho das Quengas. É. É, não está aparecendo aqui. Para sua mulher velha. Mas é um trailer. Deixa eu ver se é rádio. Rádio. Aparece a rádio. Depois eu dou uma olhadinha e digo para você, tá? Ok? Então cuidado. Quebre essas maldições, senão a vida não progride. Vá para cima delas. A melhor coisa é um voto, um pacto. Vá para cima.